Mas por que a mamãe estava discutindo com aquela dona, hein? Sabe como é férias na praia sempre deixa o papai entusiasmado? E eu acho que aquela senhora não deve ter gostado muito do entusiasmo do seu pai, que foi pra cima. Bem, não vamos deixar isso estragar nossas férias, não é mesmo? Vejam. Acabou de chegar o careca esquisito. E lá se foi nossas férias. Puxa, Jorge. Fico surpreso por ter vindo com a família da Jana. Claro. A dona Ofélia precisava de um burro de carga para carregar as malas. Olha aqui, tru. Não vou fazer nenhum favor pra fazer, estou de férias. Tá, Jorge. Não precisa descontar sua raiva em mim. E já que vamos ser vizinhos, que tal fazermos um churrasco, hein? É claro que não vai dar problema, já que a chifruda não está aqui. Não teria menor cabimento trazer uma vaca gorda à praia. E quem disse que não estou aqui, seu careca, e as pontudes na pousada comerem coisas naturais? Ou vão levar a chifrada? Puta que pariu. Certo, crianças. Desçam do carro. Chegamos. Certo, Binti. Pode descer do carro. Preste atenção, Binti. Chegamos à pousada da dona Leila. Quero que se comporte bem. E nada de macacadas. É claro que vou me comportar. Está achando que sou um animal? Veja se entenda. Não há muitos gorilas em pousadas. Também. Com os preços das pousadas hoje em dia. O que houve, Rosiê? Por que está tão nervosa? Ai, Mariana. Tenho a sensação insuportável de que uma certa pessoa está aqui por perto. E essa pessoa é careca, cinzenta e muito narcisista. Ora, deixe disso, Rosiê. Com sorte, esse cara nem está aqui. Ei. Aquela não é a mãe do meu primo. Conversando com aquele salva-vidas. Ai. Está me dando aquela coceira de novo. Bem, vamos comer. Antes de seguirmos viagem. Eu e minha namorada sentaremos em outra mesa se não se incomodão. Tanto melhor. Assim podemos fingir que não a conhecemos. Assim posso economizar pagando o que vocês duas comerem. Eu vou comer o mesmo que vocês. Só que em dobro, é claro. Oi, querida. Sabe quem somos? Deixe-me adivinhar. São dois travestis. Que travesti o quê? Somos duas garotas lésbicas. Eu sou Gabriela Rabogrande e ela Juliana Garganta Profunda. Nos duas fizemos tesourinha agora a ponto na moita. Sexo entre duas mulheres como nós é uma loucura. Que ótimo. Mas vocês querem que dê algo a vocês? Bem, você é meio feinha, mas acho que deve dar para um sexo a três mulheres. Porra, eu estava falando dos lanches. O que querem comer? Qualquer coisa. Desde que não tenha nada grande e duro. Somos lésbicas e não gostamos dessas coisas. É cada um que aparece por aqui.